Porra meu! Entra João! Entra! E agora... E vocês perguntam aí desse lado! É coi! É o mar carretado! É o mais absoluto! É o mais fantástico! É aquele cacique que pisa no tatábil e os começam todos a trrrrrrrr bem dos joelhos! É aquele cacique que entra no rrrrrr ao dó do público e os começam todos! É nada mais nada menos do que rrrrrrrr rrrrrrrrr daha rrrrr Success! Comigo em Malta 1. Ai te veres dizer R wantsонец-meuza e dá perks! E sejam muito bemvenidos ao Mundo Fantástico episódio de Um Mundo Carrera! Fantástico! E que tá a correr. Achoinka ele me maravilhosca rótalo! Deixa eu ligar pro João! João! Também no último jogo não apareceste! João, 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 Joãozinho, Joãozinho, Félix. João, então, Zé, estou-te a ligar para te perguntar onde é que tu ficaste no último jogo. Sim, 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 onde é que ficaste no último jogo? Ah, não sabes o que é que eu estou a falar? É que no último jogo da Liga dos Campeões tu não apareceste, pá. Ah, antes do jogo, se bem te lembras, tinha estado a responder a uma entrevista, tinha estado a responder a uma entrevista, que o público só fala de ti, os adeptos só falam de ti, e eu antes do jogo disse-te, sim, 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 tiveste, eu antes do jogo disse-te, Joãozinho, vais ver este jogo, é quem é que te vai existir, vais ver este jogo, é quem é que te vai existir. Sim, sim, eu sei que não marcaste, e a grande pergunta é essa que eu te faço, se não apareceste em jogo e ficaste na relota, como é que queres que eu te assisto, João? Estás a brincar comigo? Não te esqueças da próxima vez que fizeres a cena da entrevista, não dizes que o Rickson está-te a meter toques, para tu seres o maior do Tomás, recebeste ou não? Ah, como é que é que é as toques? Sejam muito bem-vindos, brincadeiras à parte, meu menino João, gosto muito de ti, tu sabes disso, e obrigado por me teres recebido tão bem no Atlético de Madrid. Falar nisso, Atlético de Madrid, quando é que mandas uma camisolinha, como fez, por exemplo, o Daló, tu enviás uma camisolinha para o Riquezão, autografada. Está-lhe tudo bem, Zé Zagas? Bom, amiguinhos, bora, vamos arricar, e vamos ver o que é que isto vai dar, Zé Zés. Vai dar que... Vamos fazer o quê agora? Vamos receber o Esca, ou vamos a casa do Esca? Acho que vamos receber o Esca, vai ter que ser para a cabazada. Bora, vamos treinar. Aqui em termos de simulações, vocês sabem que fica sempre um por fazer, por causa daqueles treinos que eu faço de cantos e tudo mais. e bora, vamos para o jogo e vamos receber o Huesca em casa vou acabar de uma maneira com o Huesca bom, em termos de pontos, acho que o campeonato está top estamos em segundo lugar logo a seguir ao Barcelona a um ponto, o que é que acontece? quando apanharmos Real Madrid Barcelona, Vila Reales Real Sociedades e companhias não podemos perder pontos como aconteceu quando eu queria recuperar no campeonato inglês com o Arsenal, vamos ver o que é que vai dar agora, meu menino João oh João, sai da relógio João é pá, pelos vistos vim mesmo para calçar aqui a meio campo, o que é uma cena bacana, eu vir calçar aqui no meio campo parece-me bem, agora o meu problema é se eu calço aqui no meio campo, porque é que na minha seleção eu não calço simples, rica, cá os jogadores da situação portuguesa as melhores que tudo, porque senão o homem me tira a jogar bora, 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 bora Joãozinho, é não encheres, é não encheres só isso bora, tal tal, 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 tal opa puxou calma zuca bem calma, muita calma nessa hora calma, muita calma nessa hora olha aí Joãozinho pode expor, entra, 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 entra bem calma, é só não inventar se não inventar está tudo bem tens atrás mete aqui, isso bem bem Joãozinho Joãozinho era boa João, era boa só que tens que comer menos coisa tens que comer menos danoninhos ao João que cê muita força ao danoninho isso toma bem ah João era meteres logs estás a complicar para caraças ao João ui cara até chute o caio cara até chute o caio calma 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 ah Zé calvertzinho calvertzinho porra dá para vos jogares melhor que isto calvert porra meu gaston silva joao félix é em jogado que passo lindo que passo lindo Zé era um bocadinho menos era um bocadinho menos tens que sair da relota João carrelota está-te a meter muita força pá bora bora Joãozinho bora Joãozinho bora 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 ah caraças porra meu bem bem fechado conseguimos ganhar grande intercessão bora minha amiga caraças está no verão dá-lhes olá como é que estás meu amor bora olha olha até parece mentira Zé até parece mentira meu pão vai chegar até que enfim que metem-me a marcar oh treinador até que enfim que me metes a marcar oh treinador porra meu já não é sem tempo Zé bora Joãozinho aqui aqui tu marcas gol repara bem aqui pá estreca caraças joga mais no pé Ricardo isso bem jogado bem pode expor pode expor pode expor ah era mais cheio de caraças porra meu era mais cheio de Ricardo tira 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 caraças bem bora ai eu vou entrar ai meu deus do céu que mal que se joga esta porra entra entra oh god's sake 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 ninguém quer marcar golo ninguém quer ninguém quer marcar golo pá ninguém quer marcar golo pá o que é que foi ai estava a me assustar estava a me assustar caraças meu pá o jogo até está está ligeiramente superior pela nossa parte estamos a criar oportunidades pá mas os golos não estão a sair os golos não estão a sair amigos o problema é esse é isso que me está a preocupar não vamos estar a perder temos com o Esca não vamos estar a perder pontos com o Esca não me lixe eu vou pedir porque ele dizia fazer bosta mete aqui caraças oh god's sake 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 desististe da tua vida de futebolista joão não estás a acertar uma meu menino porra meu falta um banho de ti caraças agora isso calma isso ah god's sake olha deu 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 eu vou pedir eu vou pedir De mim, meu menino! Porra, Zé! Mete? Isso? Bem? Vamos lá, João! Não é o 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 João! Vai dar? Vai dar? Vai dar? Caralho, Zé! Foda-se! E conseguem sempre sair com a bola a jogar, meu! Bora! Bora! Ah, ganhem uma! Bora! Bora, Joãozinho! Isso! Isso! Bora! Ah! 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 Meu Deus! O passo era mais ou menos para o Rafael Guerreiro! Calma! Calma que vai dar! Faltam 8 minutos e a gente tem que pôr uma pipoca dentro! Ai, não vamos perder pontos agora, Zé! É esse o momento? É por isso que adoramos este jogo! Lá de drama! E agora, eles estão em frente! Parece que o jogo foi terminado, mas não! Há outra chance! E aí está! Parece que o ganho! Quem não marca sofre, biguinhos! Quem não marca sofre! É difícil ganhar os jogos todos! É muito difícil ganhar os jogos todos! Mas a equipa vê se está completamente desligada! Provavelmente cansada! Devido à Liga dos Campeões ou ao do género! E devido ao volume de jogos que temos vindo a ter! Mas foi... Não havia qualquer hipótese! Não havia qualquer hipótese ali, Zézox! Não havia qualquer hipótese! Caralho! Tentei! 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 Olha aí! Mas na primeira derrota tinha que aparecer. A cena é que foi em casa, acho eu. Faz quatro, velho! Como assim? Como temos a primeira derrota em casa? Que miséria, Zé! Jogo da trita! Jogo da trita! No aru da trita, Zéz jijis! Pues não há muito a fazer e nem como SI! Assim que a derrota teve a nossa culpa!! � y seguir, levantar a cabeça! E e seguir! Agora ele... É Abor agora! Como é que chama aquele símbolo? Qualquer coisa! Yeah! aí bora, bom bora bom, vamos a isso Sérgio, vamos a isso vamos jogar fora, não que não nos convém perder mais pontos, não vamos começar com o fado outra vez, não vamos começar com este fado, por favor ok, não estamos assim a uma loucura, estamos a 4 pontos do Barcelona, sabemos, temos ainda de jogar contra o Barcelona, contra o Vila Real contra o Real de Sociedade, os jogos difíceis ainda vão começar a aparecer, na minha opinião mas vamos ver o que é que vai dar agora, não vamos começar a perder pontos equipa, por favor bora, vamos a isso, e depois eu estou sempre estourado, estou sempre todo arrebentado bora let's go, let's go, let's go, let's go isso é para acabar com eles aqui isso é para voltarmos em altas outra vez, bora João, por favor, João, está bem por favor, João só que ir em cima, Zé, só que ir em cima se largaste ali no meio foi o suficiente, depois pode ir entrar cheio de pique, olha olha, olha, para aí isto ai, 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 bora, 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 bora isso calma calma, tens à frente, vai calma, Zé gol, gol, gol mete aqui, mete aqui boa, ah toma, vai vai entra, entra ah, caralho bora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá bem, João, bem, João, bem, João eu pedi para chutar, se não, ele não ia chutar, Zé eu pedi para chutar oh, God's sake vamos, vamos, vamos agora de repente a equipa deixou de jogar e os outros começaram a jogar, boi as equipas todas agora contra nós começaram a jogar para caralho, se não é o Oblak se não é o Oblakzinho, mãezinha do céu bom, não há de ser nada agarra Oblak boa calma, calma, por favor vais perder vai, João, porra ai, que mal jogado, Ricardo que mal jogado tu também, há jogos, parece que adormeces, meu bom, vai lá eles também não estão a jogar muito é a sorte, não é olha os pais do Francisco que está perdido olha, olha, olha olha aqui deste lado isso, isso, isso Guerreiro caralho é um puta de um talho é um puta de um talho que este jogo é, pá ah, caraças, pá que merda, pá mais estes passos colocados que não entram, pá eia, meu é sempre para uma nisgazinha, meu porra, Ricardo bem, por favor isso, nossa bem ah, caraças não saímos a jogar nunca, meu porra, velho bora lá buscar isto, vocês isso bem ah, God's sake segura, por favor ai, meu Deus quando a equipa começa a jogar assim eu já sei o que é o que é que vai acontecer ai, quando a bola quando isto começa assim eu já sei o que é que esta porra vai ser bem bora isso, bora bora equipa bora equipa oh, meu Deus do céu não dá não dá um passo de merda que eu podia ter lançado o homem no ataque foi um passo de merda para a frente epá por favor Ricardo, também não é pode aiá quando quer Zez até o meu jogador não joga até o meu se vocês acham que aquilo era algum passo era para dar passo em profundidade pelo único toque que ele dava na bola era um remate com o guarda-risa até se encolhia pá oh, meu Deus do céu bora vamos agora voltar a isto eu vou ter que pedir e vou ter que subir o boi para os cornos bora, mete aqui sobe, 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 sobe sobe, sobe, sobe tenho que carregar no botão para subir, pá olha para isto ai, mais um do céu mete aqui, por favor mete aqui mete, isso calma oh, meu Deus mete aqui não, eles não querem entrar eles não querem entrar eles não querem entrar por favor mete uma filha da mãe da bola como deve ser cara de otários corja de cabrões olha para isto para passarem a bola para os adversários oh, meu Deus oh, meu Deus o que é que ele vai fazer o que é que o João vai fazer que merda de remate, pá fias ter recebido, pá recebias e depois estavas mais à porcaria do remate primeira, pá o que é que o João vai ter um tiro tem um tiro a fiel o Elox não quer não quer o Chelsea não quer o Chelsea não quer ninguém quer não quer se for Isso Bem Mete aqui, por favor Isso Bem Mete aqui, pode-te pôr aqui, caraças Isso, bora Ah, caraças Ah Não consegui pôr Que merda Está desesperante este jogo, meu Está desesperante Olha para isto, olha para isto, olha para isto Olha para isto, eles a jogaram a bola Eles a jogaram a bola e iam a ficar em brasa Mete, mete e entra Mete e entra, mete e entra, mete e entra, João Mete e entra, João F***-se Ai, Zé, toma Não dá, Zé Não dá, Zé Não dá, Zé Pá Que apura de barreira, pá Anda aqui, por favor Just 10 minutos to go Bora, 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 bora Mete aqui João E entra E entra Entre, entre, entre Entra, entre, 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 entre Entra, entre, entra, entre Entra, entre, entre, entre Entra, entre, 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 entre O f***-se É para mim, é para o jogo céu PORRA ME癢 E aí ele está, atrás da neta, parece que é o vencedor. Porra, meu! Carassas, meu! Entra! E quanto mais entrassem, menos homens eles tinham para marcas. O último gajo a entrar num item de marcação foi o João, velho! Porra, meu! Tenho que estar a carregar no L1, L1, L1 e tu não entravas, chaval! Sai das lotes, João! Não, 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 não! E só dois minutos restaindo aqui. Félix, não conseguiu manter o futebol. E um minuto de tempo de desligação foi adicionado. Um ato frutalhante. Onde tem que ser o Júnior? Eu vou dizer um obrigado ao jogador, foi inspirado. Félix. Mete aqui, por favor, Zé. Bem, calma, 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 calma. Podes por aqui, aqui. Isso? Bem? Ai, meu Deus! Não me consegui ver livre dele. Bem! 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 Caraças, pá! Bem jogado, Zé! Bem jogado, Ricardo! Porra, meu! Tive que ser arrancada a ferros esta, pá! Arrancada a ferros, meu! Bem jogado, pá! Bem jogado! Bem joguei, Dreads! Como é que estamos aqui? Bem joguei, Dreads! Com mais um jogo! Com mais um jogo, Zé! Com mais um jogo, Zé! Com mais um joguinho de 23 pontos! Se o Vila Real ganhar, passa para 26! Se o Barcetona ganhar, caraças! O molho de pontos já à frente, meu! Porra, Zé! Que era isto que eu não queria, meu! Bora! Vamos evoluir outra vez! Siga! Ah, não dá! Não dá! Porque é aqueles treinos que eu faço das bolas pareidas! Dá sempre a mesma treta! Que chatos estes treinos, mano! Bom, Zé! Vamos ficar por aqui! Vamos receber o Etis para o próximo episódio! Um grande obrigado a ti e a todos vocês! Vocês já sabem! Vamos embora! Levar esta equipa ao primeiro lugar! Continuar na Champions! Calçar da seleção é o meu grande objetivo! E a gente vê-se por aí! Até à próxima! Fui! Obrigado! Ha! Obrigado, amigos! Tchau! Tchau!